Grupo Agricultor Baunila Orgânica, o município Likisá, o seu companhia atuaça a folha baunila. O município Likisá, o seu companhia atuaça a folha baunila, o seu companhia atuaça a folha baunila. O município Likisá, o seu companhia atuaça a folha baunila, o seu companhia atuaça a folha baunila, o seu companhia atuaça a folha baunila, Sim, o município Likisá, o seu companhia atuaça a folha baunila, O supervisor processa a baunilha, Filipe Afonso, confirma. Baunilha é o grupo agricultor Cira Coleta, que diretamente equipa a identificação. Não é a classe A, B e C, não sejaremos a qualidade da baunilha. A classe A, B e C, não sejaremos a qualidade da baunilha. A classe A, B e C, não sejaremos a qualidade da baunilha. Relaciona a preocupação agricultor seraninha. O gerente do Centro de Processamento Baunilha, Filipe Bento Pereira Pinto, confirma. A baunilha é o mercado mundial permanente. Também, a mudança da baunilha depende da necessidade do mercado mundial da O.S. Rússia Companhia. Também, a baunilha é o mercado livre, o mercado mundial. A baunilha é o mercado mundial. Quando o agrofôlima é o agrícola, o comprador Cira, que é o AMI-CCT, E, disse que é o mercado mundial, determina o mercado, o mercado mundial e o mundo. Então, o mercado não é mais fácil, então o mercado não é mais fácil, mas agora nós somos produtores do mundo e a recuperação para a produção está bem, não é mais fácil, não é mais fácil, então o mercado não é mais fácil. Entretanto, o grupo agricultor será, se a rua é a Holanda, o teste é o teste, o teste é o teste, o teste é o teste, não é, e a foda em setembro e outubro, a exportação é a Railhior. Aliança Nunes, domingo 13, RTTL.